Olá a todos! Sejam todos bem-vindos à melhor turma de ensino da língua inglesa, Eric Klaasso. Daqui quem fala para vocês é o teacher Eric e eu não estou sozinho, estou com a minha aluna Ediane. Ediane diz um hello para o Pipo. Olá a todos! Muito bom! Espero que vocês estejam bem hoje. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos continuar. Essa é a aula número 2. Na aula passada nós falámos sobre como saudar e como responder a pergunta How are you? Hoje veremos as reciprocidades. Quando alguém lhe pergunta How are you? e tu respondes I am ok, I am very well. Depois com certeza tu vais querer ser recíproco. Ok? É necessário, é importante que se preocupemos com outro. E a reciprocidade mais comum Ediane, minha amiguinha, A reciprocidade mais comum em inglês é o... And you! Essa é a reciprocidade mais comum, and you. Mas calma lá, você não pode dizer and you para todo mundo and you. Mesmo que for um adulto, você não pode chegar, né? And you, and you. Então, vamos substituir este you, estás a ver este you? Aqui vamos substituir este you por estes substantivos que mostram respeito. The mister and the miss. Ok? Vamos lá! And the mister and the mister, vai comigo, vamos lá. And the mister and the mister and the miss and the miss. É o senhor ou a senhora. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que eu sou um senhor, né? Sou adulto, né? E eu pergunto How are you? I am ok. E depois da reciprocidade, será que vai me dizer and you? Vai dizer and you? You, mister and the mister you and the... Do jeito que está aqui and the mister. Vamos lá, de novo. How are you, Ediane? I am ok. And the mister. Sensacional! E eu vou responder I am ok, too. Muito bem. Além destas reciprocidades, temos aqui outras. Olha para estas reciprocidades aqui. Olha para estas reciprocidades. Nem todo mundo vai te dizer and you. Nem todo mundo vai te dizer and the mister and the miss. Há pessoas que podem te dizer how about you. Vamos ver. How about you? What about you? What about you? And by your side. And by your side. Pode ler sozinha. Vamos lá? How about you? What about you? And by your side. Bonito, ok? Qual das três gostaste mais? What about you? What about you, ok? Então, em vez de dizer and you, usar sempre and you, você pode dizer what about you. Pergunta-me how are you? Vamos lá. How are you? I am ok, thank you. What about you? Viu? Sentiu? Muito bem. Agora, reciprocidade nas perguntas. Sempre que te fazem a pergunta como, como foi a noite, como foi o dia, fim de semana, qual o seu nome. Essas são as reciprocidades, ok? And how is yours? Vamos ler juntos. And how is yours? And how is yours? And how is yours? Ok, né? E como está o seu ou a sua, né? Ok? Or, and how was yours? And how was yours? Está ali. Isso aqui é para o fim de semana, né? A pessoa perguntou, how was your weekend? E você respondeu, my weekend was good. And how was yours? E como foi o seu ou a sua, pode ser noite. And yours? Vamos lá repetir. And what is yours? And what is yours? Muito bem. Agora temos aqui alguns exemplos. Vamos ler juntos. My family is very well. My family is very well. And how is yours? And how is yours? My day was great. My day was great. And how was yours? And how was yours? My name is Harry. My name is Harry. And what is yours? And what is yours? And what is yours? Sensacional. As reciprocidades são muito, mas muito importantes. Preste atenção. Vamos aqui resumir. And you and the mister and the miss. How about you? What about you? And by your side. And how is yours? And how was yours? And yours? And what is yours? Temos aqui alguns exemplos. My family is very well. And how is yours? My day was great. And how was yours? My name is Harry. And what is yours? Então use reciprocidades diferentes. Agora, vamos imaginar que alguém seja recíproco contigo. Use. And by your side. Como é que vais responder? Não se preocupe. Eu tenho aqui alguns exemplos de reciprocidades. Ok, Diane? Alguns exemplos aqui de reciprocidades. Quando alguém te diz, né? What about you and by your side. Você pode dizer, me too. Ok? Pode dizer, me too. I am ok too. I am fine as ever. I am fine. I am fine as well. I am fine as ever. Então são essas todas as maneiras. Vamos repetir. Vamos lá. Me too. Me too. I am ok too. I am ok too. I am fine as well. I am fine as well. As well. I am fine as well. I am fine as well. I am fine as ever. I am fine as ever. Sensacional. Ok? Tá? Vê. Formas muito diferentes, né? Eu estou bem como sempre. I am fine as ever. Quando alguém te pergunta, how are you? I am fine as ever. Tá? É sensacional. Você perguntou na pessoa, how are you? A pessoa respondeu, né? I am ok. E te disse, what about you? Você pode dizer, I am fine as well. Eu estou bem também. Ok? Good? Essas são as reciprocidades. Agora, respostas às reciprocidades quando alguém, quando lhe desejam algo de bom. Quando alguém lhe deseja algo de bom, por exemplo, have a good night, tenha uma boa noite, have a good weekend, tenha um bom fim de semana. Você pode responder destas formas, ok? Ok? Igualmente, desejo-te tu mesmo que Deus te abençoe mais. Vamos então ler junto. The same to you. The same to you. I wish you the same. I wish you the same. God bless you more. God bless you more. Muito bem. O nosso tempo terminou. Então, essa foi a aula da reciprocidade, aula número 2. Na próxima aula, veremos as outras perguntas encontradas na saudação. Muita coisa boa. Goodbye, people. Ediane, despede lá o pessoal. Manda um abraço. Quem mandou um abraço? Desculpa, um abraço ali. Goodbye. Goodbye. Tem algum que você conhece que quer mandar um abraço rapidinho? Goodbye. Não, não. Dizer, dizer, né? Manda um abraço para a X. Não queres? Não? Sem isso, tá bom. Ediane, tá tímida, mas tá bom. Para o próximo, então. Na próxima, vamos falar outras perguntas sobre encontradas na saudação, ok? Além do How Are You, há outras perguntas. Então, fique ligado ali. Goodbye.